Tenho certeza que você não se importa de irmos trabalhar na casa do Agur. É, eu posso pedir pra você morar lá também, se você quiser. É, eu vou ficar bem, gente. Vocês sabem o quanto que eu amo essa vinha? O Agur disse que vai arrumar pessoas pra te ajudar, tá bom? Eu sei, gente. Vocês já me falaram isso umas dez vezes. Eu vou ficar bem. Amanhã eu vou passar aqui pra ver se você vai ficar bem. Não, por favor, Duran. Não faz isso. É melhor não deixar nada a desejar lá com o Agur. Gente, o que ele tá fazendo pela gente vai salvar a nossa vinha. Mas você vai ficar sozinha e a gente... Eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. Promete que vai pedir ajuda se precisar. Que não vai deixar, por favor, não amar nenhum dos servos entrar em casa, hein? Eu prometo que eu vou pedir ajuda se eu precisar. E eu prometo que eu não vou deixar ninguém entrar aqui, gente. Agora vão, meninos. Ó, é melhor vocês irem antes que comece a chover. Vão, vão, vão. Se cuida, minha irmã. Eu sei. Juízo, minha irmã. Juízo, tá? Qualquer coisa, não sei. Fala com o servo, corre atrás do Agur. Mas não deixa de dar notícia, tá bom? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Vou sentir a sua foto. Tá bem. Vai, vai. Se cuida, tá? Uhum. Eu sei. Tá bom. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Isso tudo é pra mim? Você tá... Não, não. É você que tá morando, Josi. Isso é quatro, Zé Lá, no seu cheiro. Você pensou em cada detalhe. Eu quero que você... Que você se lembre dessa noite pra sempre. Como se fosse possível esquecer. Eu prometo... Como seu marido... A partir de hoje... Que eu vou te amar. Eu vou cuidar de você. E eu vou estar ao seu lado, teu frio, nas nossas vidas. E eu prometo... Que você sempre será o único. O único que eu vou amar. Por todos os dias da minha vida. E como sua esposa... A partir de hoje eu prometo cuidar de você. Te respeitar. E ser somente sua. Enquanto eu viver. Hoje eu faço essa promessa em secreto. Mas eu prometo que assim que eu puder... Eu vou fazê-lo para que todo Israel... Veja. E saiba que você é minha... E eu sou seu. Encontrei aquele a quem o meu coração ama. Eu o segurei. E não o deixei. Até que eu trouxe para casa. Mas não é medo. E eu sou seu. E eu sou seu. Obrigado.